Quando a Lulu falou aquilo pra mim, no primeiro momento, até não gostei muito, me deu um certo orgulhinho. Por quê? Porque não havia pecados nesses em mim que eu podia catalogar como pecado. Não, não havia. De fato, não havia. Mas eu lembro que era um período que eu tinha dor de cabeça, dor na coluna, dor no estômago, não dormia. Enfim, mas pregava o evangelho, colaborava, queria Deus. Capítulo 17 de Mateus, versículo 14. Olha aqui, diz assim, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, Jesus, um homem se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me um menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então, os discípulos perguntaram, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, veja que cenário difícil. Um pai com um filho endemoniado, ou vivendo uma situação que parecia ser uma enfermidade, mas era demônio, trouxeram para a igreja, a igreja não conseguiu expulsar o demônio. Então, ele levou para Jesus, implorou para Jesus, e Jesus curou, e ele ainda disse, olha, eu levei, eu não queria te incomodar, eu levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Ele olhou, uau, geração incrédula. E então eles vão, envergonhados, chamam Jesus no canto de Senhor. Por que que nós, nós expulsamos tantos demônios, por que que esse menino ninguém conseguiu expulsar? Onde é que está? Em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Versículo 20, ele respondeu, por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa aqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta caixa não sai, senão com jejum e oração. Uau, e quando, por causa desse texto, o que que a igreja aprendeu a fazer? A igreja faz jejum e oração para expulsar demônios. Mas vamos entender o texto. Jesus falou o seguinte, perguntaram, Senhor, por que que nós, discípulos, não conseguimos expulsar esse demônio? Por causa da fé de vocês que está pequena? Teria que ter jejum e oração? Uau, então o jejum e oração era para quê? Para expulsar o demônio que estava na criança? Não, o jejum e oração existia para arrancar os bancos de incredulidade que estavam nos discípulos? Porque o jejum e oração não é... Em outras palavras, Jesus está dizendo, meu filho, ora e jejua, porque quando você expulsar a casta de demônio que está dentro de você, aí você já consegue expulsar a casta de demônio que está no menino. Porque jejum e oração, ele vem para trabalhar a nossa vida, arrancar os bancos de incredulidade. A nossa Sara está aqui, sentada aqui, ela não aparece, mas ela fica sempre na minha frente, porque ela recebe muito do que eu prego e muito do que eu falo e eu sinto sair virtude mais fácil. E quando ela tinha 5 anos de idade, há 15 anos atrás, eu já era 11 anos crente, 11 anos crente, e há pelo menos há mais de 6, 7 anos eu já fazia a obra de Deus. E Deus tomou ela por 20 minutos em profecia para falar com a Lulu, ela tinha 5 anos, ela entrou no português perfeito, e isso foi em 2005, fazem 16 anos. E ela disse, mamãe, o Senhor está dizendo que Deus vai tirar as coisas do diabo da vida do papai e vai colocar as coisas dele. Uau! Agora, deixa eu te dizer, eu não estava fora de casa quando ela falou isso, ela profetizou por 20 minutos várias coisas, e ela falou 3 vezes, eu, Senhor, estou tirando as coisas do diabo da vida do papai, estou colocando as coisas dele. Deus está falando, está tirando as coisas do diabo da vida do papai, está colocando as coisas dele. E eu voltei para casa, quando a Lulu falou aquilo para mim, no primeiro momento, até não gostei muito, me deu um certo orgulhinho, por quê? Porque eu não havia pecados desses em mim, que eu podia catalogar como pecado. Não, não havia, de fato não havia. Mas eu lembro que era um período que eu tinha dor de cabeça, dor na coluna, dor no estômago, não dormia, enfim, mas pregava o evangelho, colaborava, queria Deus. E naqueles dias, naquele ano, o Senhor nos visitou com força e com poder. Nós passamos um ano orando em línguas estranhas. Hoje não dá para falar sobre oração em línguas. Dentro da Casa Real a gente tem alguns ensinos, vários ensinos sobre oração em línguas. Mas naquele ano, nós começamos a orar e nós passamos um ano todo orando. E esse é o ano que marcou a nossa história. Quando Jesus disse que essa caixa não sai com jejum e oração, não estava falando de eu jejuar e orar para resolver o problema do lado de lá. Mas oração, que vai arrancando os bancos de incredulidade. E quando os bancos de incredulidade vão saindo dentro da gente, a gente vai acessando e os montes vão saindo na frente da gente. Se tiver esse fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá e sai daqui, sai de lá e vai para cá. Não está falando de um monte, mas quem são? São os montes, como Zacarias, capítulo 4. Legenda Adriana Zanotto